Eu tenho medo! Sai! Sai! Meu Deus, Larissa! Ele voltou, Laira! Ele voltou! Vamos, vamos, vamos! Corre, corre! Vamos ver se ele tá lá! Já sei, Laira! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Calma aí! Tive uma ideia! Tive uma ideia, Laira! Vem cá, vem cá! Sabe o que a gente pode fazer? Hã? Se ele estiver lá... A gente vai chegar atrás dele! Vamos atrás do urso hoje! Vamos perseguir ele, tá bom? Tá! Vamos ver onde ele vai? Vamos! Porém, a gente vai ter que ir em silêncio, tá? Isso! Devagar! Não faz barulho! Não faz barulho! Vem, vem, vem! Gente, cuidado! Cuidado! Eu vou perseguir ele até o final, hoje! Você tá corajosa hoje? Tô! Ai, meu Deus! Gente do céu, eu tenho medo dessa porta! Laira, vem! Laira, vem seca aí, por favor! Eu não vou deixar a mão! Ele tá aí? Não! Não? Não! Tá devagar! Tá devagar! Gente! O que foi? Ele não tá aqui! Ele não tá aqui! Escuta! Ele tava dentro? Escuta! Ele não tava dentro! Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ele tava aqui, ó. Sério? Olha, aqui, ó. Parece que eu tô ouvindo barulho lá em cima. Achei. 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 Laira, Laira, Laira. Shhh. Eu vou fazer uma coisa, Laira. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Shhh. Eu vou fazer uma coisa, pronto. Sendo bem. Alegre. Tchau, tchau. O que você tá fazendo aqui de novo? Sai, sai, sai. O que você tá fazendo aqui de novo? Batendo aqui no meu vidro. Ó, ó, batendo no vidro assim. Quero ver se vai apagar outro vidro. Se, se trincar o vidro. Eu, hein. Eu, hein. O que vocês estão fazendo, gente? Olha o que ele tá fazendo na minha flor. Por que você tá fazendo isso na minha flor? Fica aí. Não se mexe. Fica aí. Isso, não se mexe. Marinho, tá olhando bravo. Eu tô bravo. Eu tô bravo. Tá bravo? Sim, olha lá. Você tá bravo? Ixi. Lara, eu tô com medo. Vamos sair daqui? Tô com medo. Lara, vem. Ele tá bravo. Olha lá, ele tá bravo. Pode ir ficando aí. Não é pra passar pra cá, não. Fecha a porta. Fechei. Isso, tá vendo? Só vai embora. Larissa. Vamos lá, Larissa. Meu Deus, Lara. Com medo. Tá bravo. Vamos, vamos pra dentro. Corre. Vem, Lara. Corre, Lara. Eu tô aqui, Larissa. Vai, Lara. Desce, desce, desce. Corre, corre, corre. Vamos, corre. Você não trancou, Larissa. Ai, Lara, olha o que a sua mãe fez. Cadê ele? Cadê ele? Sai daí. Pode parar. Vai pra lá. Sai daqui. Vai pra lá. Sai. Volta. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai, vai. Vai embora. Sai. Vai embora. Meu, hein. Vai embora daqui. Vai embora. Sai da casa aqui. Vai embora. Aqui. Você só entra aqui pra pedir comida, tá? Você sempre pede comida. Toda vez que você bate aqui, você pega comida. Vai embora daqui da minha casa. Sai. Sai daqui. Laira. Não. Sai daqui. Meu Deus. O que aconteceu? Larissa, cuidado. Vai embora. Sai daqui. Vai embora. Eu quero que você vá embora. Protege a irmã. Eu não tenho medo. Sai. Sai. Meu Deus, Larissa. Cuidado, Larissa. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Sai. Sai daqui. Sai. Expulsa ele, Larissa. Sai daqui. Vai embora. Ele machucou você? Eu tô vermelho aqui, Sandra. Deixa eu ver. Ó. O vermelho no meu braço. Larissa, o que deu nesse urso? Fala pra mim. Você provocou ele. Você viu o jeito que você deixou ele. Aqui, ó. Me machucou, Larissa. Aham. Me machucou. Passou lá. Ela ficou apavorada. Ela saiu correndo. Tá fazendo carinho? Ah, faz carinho na irmã. Tá dodói. Aqui em cima, ó. Tá vermelho. Isso. O urso que fez. Ele queria jogar eu. Nossa. Deixa ele. Deixa ele. Comigo. Nossa. Tá. Jogou tudo no chinelo lá. Obrigada. Você viu? Oi? Olha lá, Loutra. Cuidado, Lá. Eu não sei se ele ainda tá aí. Cuidado. Tá? Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo pra lá, vamo. Vamo, vamo. Tô com medo. Nossa. Eu nunca mais fico perto desse urso. Ele quase jogou você na piscina. Eu quero ficar perto. Ele veio tão bonzinho. Sabe o que eu deveria ter feito? Por quê? Jogado ele na piscina. Eu deveria ter virado assim. Nossa. Aí eu ia descobrir quem é. Verdade. Sim. Laira. Ainda bem que ele não fez nada com você. Não? Não. Ela saiu correndo de medo. Ela saiu correndo. Ainda bem, né? Ainda bem que você saiu correndo, Laira. Tá. Você tá bem? Tá bem? Sim. Tá? Agora não tá. Tá. Vou embora. O quê? O quê? O quê? O quê? Você tá enchendo o saco já, viu? Tá enchendo o saco. Preciso de uma armadilha. Nossa. Isso tá muito vermelho. Tchau, tchau.